Você conhece o nome. Ayrton Senna do Brasil! Você conhece a música. Você ouviu falar da lenda. Campeão Mundial de Fórmula 1! Está na hora de ver como isso tudo começou. O Brasil inteiro aguarda Ayrton Senna, Henrique Punho, Fibra é a vitória, campeão mundial de 1988! Próximo domingo, no Esporte Espetacular, a corrida que deu o primeiro título mundial a Ayrton Senna. Uma corrida fantástica! É pra matar a saudade. É pra reencontrar um herói.